O céu está fechado, escuro, e parece que vai chover no meu chat Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia rio, e a chuva nos bolhava Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade Leva do meu peito as lembranças que invadem Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade Leva do meu peito as lembranças que invadem Por favor